Por que que você começou nesse comércio? Pra começar, pô, é muita grana entrando, é, mercado negro, é simplesmente o que eu queria. Como que você foi feito? Hum, foi um polícia, ele tava tentando fazer negócio comigo, você sabe, podia ser disfarçado. E eu fui uma idiota, deixei-se pega assim. Você pode elaborar? Não, não mais do que isso. Como que você se envolveu no trato do sexo? Bem, cara, eu cresci nisso, eu vejo isso todos os dias, isso é o mundo real. Ah, as pessoas vivem todas nas suas casas grandes, nas suas famílias perfeitas, mas a vida não é assim, não é assim que você me apresenta. Você tem filhos ou filhas? Ah, eu tive, mas hoje já não tenho mais. Uai, tia, agora minha sentença vai ser menor, né? Que tipo de pergunta é essa? Tá doido? Essa é a forma que nós fizemos as coisas aqui. Na favela, nós temos moral pra seguir. E ela sabia disso, mais que qualquer um. Ela, eu queria mostrar pro mundo o que ela fez comigo. Ela me machucou, e eu queria machucar ela uma última vez, e nunca mais olhar pra cara daquela filha da puta. A única coisa que eu podia fazer era matar ela, sacou? Arrependimentos, eu tenho alguns. Mas não isto. Como é que você se sente depois de mostrar na autópsia que o bebê era seu? Que autopsia.